Olá, quarta-feira 16 de agosto começa agora o repórter NBR. O governo anunciou a revisão da meta fiscal para este ano e para o próximo ano. Com a mudança que vai ser proposta ao Congresso, o déficit das contas públicas em 2017 e 2018 será de 159 bilhões de reais. A alteração se deve a uma arrecadação menor por conta da queda da inflação e a decisão do governo de não aumentar impostos. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, falou sobre essa redução da receita. Nós tínhamos uma projeção de receita que estava na LDO, aliás, ainda está na LDO. Nós estamos revisando essa projeção de receita. Essa revisão se dá em virtude de, principalmente, do fato de que a receita de 2017 também está sendo revisada para baixo e de que há, em 2018, fatores de revisão de parâmetros, principalmente, uma inflação menor e uma atividade um pouquinho menor, que impactam também a estimativa de crescimento da receita em 2018. Então, somados a esses efeitos, nós teremos uma perda líquida de 42 bilhões na arrecadação. Além disso, por incorporarmos a projeção da despesa do Fies, nós estamos tendo um aumento da projeção na despesa de 2,2 bilhões. Portanto, somando 42 mais 2,2, então 44,5 bilhões. Isso quer dizer o quê? Que o déficit projetado hoje é 44,5 bilhões maior do que o déficit que era projetado quando nós enviamos a LDO. Além das revisões das metas fiscais, o governo anunciou um pacote de medidas para reduzir gastos. Só com o adiamento do reajuste de servidores públicos civis de 2018 para 2019, a expectativa é de uma economia de 5 bilhões de reais no ano que vem. O governo também propôs a extinção de 60 mil cargos públicos, que estão atualmente vagos, e o aumento do prazo para a progressão da carreira dentro do serviço público, que vai passar de 13 para 30 níveis. Para terem validades, as medidas terão que ser aprovadas pelo Congresso. Durante o anúncio das medidas, o ministro da Fazenda defendeu que a redução de despesas passa ainda pela reforma da Previdência. Henrique Meirelles comentou também a influência da queda da inflação na diminuição das receitas. Entre a definição da meta, que foi um ano atrás, e hoje nós tivemos uma coisa excelente para o país. A queda da previsão de inflação para o ano de 2017 e depois 2018 também. Mas isso tem um efeito na arrecadação, porque a arrecadação também sobe com a inflação. Sobe com a atividade econômica, sobe com a inflação e vice-versa. Cai a atividade econômica, cai a inflação. Então, as duas coisas são feitas. Então, o processo desinflacionário tem um efeito de R$ 19 bilhões na arrecadação de 2017. E partindo agora para 2018, a receita administrada mais o Regime Geral da Previdência, o efeito também na questão da arrecadação, gera R$ 23 bilhões em 2018. Então, apenas esses dois anos nós temos aí, mostra claramente, a queda da arrecadação como resultado da queda de inflação. Muito bem. Se nós olharmos agora os dados de despesa, depois isso será muito mais detalhado, mas tem havido importante esforço também na despesa, no sentido de compensar. Então, se nós olharmos como percentual do PIB, nós vamos ver que a receita, a despesa tem caído, a receita tem caído, mas a despesa também, como percentual do PIB. E agora nós vamos direto ao Palácio do Planalto, conversar com o repórter Ney Pereira, que tem as informações da agenda do presidente Michel Temer para hoje. Bom dia, Ney. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Olha, Carol, o presidente Michel Temer recebe daqui a pouco, às 10h30 da manhã, aqui no Palácio do Planalto, o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho. Logo em seguida, às 11h, o presidente assina um decreto que reconhece o setor supermercadista como atividade essencial da economia. O que isso significa? Significa que os supermercados vão poder abrir todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados, assim como ocorre, por exemplo, com as farmácias e restaurantes. Em muitos estados, atualmente, os supermercados não podem abrir nesses dias por conta de uma legislação que é da década de 1940. Com o decreto, o setor passa a ter instrumentos jurídicos para negociar com empregados e sindicatos a abertura dos estabelecimentos em domingos e feriados em todo o país. Logo após a assinatura desse decreto, o presidente Michel Temer viaja a São Paulo, onde participa da abertura oficial da 18ª Conferência Anual do Banco Santander. Esse evento está previsto para as 3 horas da tarde na capital paulista. Volto com você, Carol. Obrigada, Ney, pelas informações. E nós ficamos por aqui. Reveja nossas reportagens no YouTube e acompanhe nossa programação também na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí